E também que vai haver bailarinas russas. Ah, bailarinas russas. Strippers não, só bailarinas. Eu faço vários, faço Diogo de Silves, Bento de Góes, Dom Pedro IV, faço um Bide, mais, faço um Monge, faço de mim próprio, faço de bailarina russa, faço... Não, mas pronto, basicamente Diogo de Silves, Bento de Góes e Dom Pedro IV. Sim. Eu sou o Antônio Guanabara, sou um amigo do Dom Pedro IV e também faço o papel de povo, não é? É assim que se chama. Povo a um, povo a um. Exatamente. Como na verdade sou do povo, não é? E também tive o prazer de participar como assistente da direção musical com o José Camilo II. Eu estive ali ouvindo, fiz pouca coisa, mas o pouco que fiz valeu a pena. Olha, eu faço de chamarrita pandereta, de locutora, dos anos 40, 50, depois dos anos 60 e faço de mulher de povo também. Sou músico, sou o homem das gaitas, peço pessoas que me apelidam, toco a gaita de fotos, toco o clarinete e estou por aí. E fazes um papéis? E faço alguns papéis, mas mais de povo, mais de povo. Filipe, nós hoje vamos fazer a peça toda de seguida. Desde a primeira parte? Como? Desde a primeira parte? Tudo de seguida. Ok. Sem correções. Correio mal. Caminha para a frente. Eu sou a estrela principal, eu canto essas músicas todas, eu represento melhor que ninguém, danço, faço de tudo, de tudo um pouco. Uma faz de tudo. Exato, é isso mesmo. Uma faz de tudo, mas um pouco. Uma faz de tudo, um pouco.